E aqui na tela nós temos aqui dois cursos recém-lançados para vocês, super baratinhos, Como Operar na Bolsa Sem Risco Financeiro. Cara, é sem risco mesmo, não é com pouco risco, é nenhum risco. Se você seguir as regras disso aqui, você não perde dinheiro de jeito nenhum, certo? Então, basta seguir as regras, aprender o que tem aqui, tá? O curso leva duas horas, cara, é super rapidinho. E esse aqui é para você que está aí operando day trade, está se ferrando no day trade, Está correndo riscos no day trade e não tem, está operando day trade porque você não tem capital para operar swing trade. Então, está aqui, eu ensino como você sair da novela do day trade, passando para swing trade, mesmo com pouco dinheiro. São dois cursos, cara, que se você não tiver capital para comprar isso aqui, você não tem capital para estar na Bolsa, tá? Os dois juntos dão menos que um stop que você andou levando por aí. Então, estão disponíveis, tem link aí na descrição para vocês verem. Vamos ver, então, o mercado ontem. A gente falou ontem que a coisa tinha embolado com esse candle aqui, que foi o diante ontem, tinha embolado bastante. O meio de campo ficou bem embolado. E ontem completou a embolação, tá? Por quê? Porque, está vendo essa linha aqui, essa linha cor de rosa? Isso aqui é uma linha em tendência de alta que tem sido traçada aqui embaixo. Ela tinha sido perdida nesse candle e imediatamente revertida, com uma forte pressão compradora. E aqui uma sensação de que esse troço ia realmente andar, fazendo topos e fundos ascendentes. Aí veio esse candle, embolou tudo, jogou tudo aqui para o meio de novo e ontem também acionando venda. Aí você fala, como acionou venda, cara? É extremamente difícil fazer venda nessa região. Foi o que eu falei para vocês ontem. A melhor coisa é fazer, não fazer nada. Fica de fora, tira aí uma folga, vai pescar, entendeu? Vai para o cinema, bota em dia aí suas atividades na Netflix. Faz qualquer outra coisa, menos operar, porque não está fácil. Não está claro. Você deve deixar para operar no mercado quando as coisas estão claras. Está embolado? Está cheio de névoa? Meu irmão, sai fora. Eu preciso pilotar a Fórmula 1. Cara, está cheio de névoa, você não está vendo nada. Não, mas eu sou muito macho, vou fazer assim mesmo. Beleza. Se der certo, eu certo. Você vai ser mais um que... Nossa, ele pilotou na névoa. Saiu uma latinha no jornal. Bateu a 300 quilômetros por hora, quebrou o pescoço e morreu. Aí, aí já era. Não tem volta, não é não? Então, a hora não é para operar. Duas formas de ver isso aqui eram o canal, que é essa coisinha em tracejadinho preto, e a congestão. Aparentemente a congestão está ganhando, porque toda vez que tenta passar aqui, o troço cai. Para quem está operando a congestão, o cara vai tentar trazer, ele já vendeu aqui em cima, e vai tentar trazer até aqui embaixo. Para quem está operando a congestão. Para quem está operando o canal, isso aqui embolou completamente, está totalmente fora de esquema, não está dando certo, está torto. E a não ser que hoje faça alguma coisa parecida com isso, aqui, isso aqui vai ficar uma zona sem tamanho. Então, a melhor coisa a fazer é, se você está olhando pelo canal, ficar de fora. Se você está olhando pela congestão, tudo bem, está no trade, você tem que ver se consegue trazer até aqui embaixo. Ainda tem um espacinho para cair. Mas vender, anotou de fora e vou começar agora. Agora não é muito boa a hora para você fazer isso não. O service aqui é um candle de ignição. A perda dessa abertura aqui vai ser difícil, os caras vão defender isso. Tem uma região de suporte aqui nessa região, não é a melhor hora para entrar vendido nesse bagulho aqui. Small Caps também embolou, tinha um canal de alta, olha o canal de alta bonitinho aqui, todo lindo. E aí, começou a fazer um tracejado e estava indo bem, tinha voltado para o canal de alta. Deixa eu tirar isso da tela e voltar só. Aqui o Profes tem uma mumunha. Pronto, agora eu tiro da tela e ele fica só com aquele ali, olha o cara que essa mumunha foi boa, não foi não. Então, tem esse canal de alta aí, que estava indo bonitão, até que fez o candle de anteontem. Aí perdeu, já tinha voltado para o canal de alta e perdeu de novo. Quando isso acontece, você vem aqui e traça um segundo canal. Observa que dá para fazer um canal aqui, os topos e fundos são descendentes. E aí, você pega esse canal e já foi embora, porque tem a visualização de um segundo canal e esse canal é de baixa. Ou seja, embolou completamente o meio de campo, desceu ontem, veio na região de suporte. Não sei se o Tanzine tinha tomado o stop aqui, disse ele, que tinha feito o trade e tinha tomado o stop aqui. Se ele tinha feito o trade de novo, ele botou o stop no mesmo lugar, tomou o stop de novo. Espero que não, né Tanzine? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Então, por favor, não me faça isso. E aí, quem botou o stop no mesmo lugar, tomou o stop de novo. Uma hora o cara vai aprender, né? Não bota o stop no lugar, óbvio. Mas tem um canal de baixa aqui. Está na região de suporte, também não é hora de vender, não dá para vender agora. Um acionamento de venda ontem não dava para ser feito, porque tinha a média de 200 na cara. Muito difícil fazer essa operação vendida aqui. Então, agora o cara tem que esperar um pouquinho para ver se perde esse suporte e aí se mantém dentro do canal e vai embora. Mas, por enquanto, está muito embolado, mesmo muito embolado isso aqui. Também como índice Bovespa, não tem grandes indicações de fazer esse troço. O WSP Foot, que vinha num cenário de topos próximos, topos mais ou menos na mesma altura, perda aqui, topo duplo, acionado, alvo dado, candle de ignição baixista, movimenta, perda da supertrend. Isso aqui era uma supertrend que foi perdida neste sentido aqui. Quando isso aqui aconteceu, perdeu a supertrend, acabou a tendência de alta aqui. Não temos ainda, claramente, uma tendência de baixo, mas a de alta já foi embora. Só que isso aqui é um processo vendedor. O conjunto disso aqui é um processo vendedor. Fez a formação daquilo que a gente chama de um gift, acionou, deu calor no povo e, anteontem, movimentação para baixo. Continuou não perdendo aqui a região. O cara que está aqui vendido nesse gift, ele está suando mais que você na sauna. Porque ele acionou, suou. Veio, o cara falou, agora meia, volta a subir e o cara está suando de novo. De qualquer forma, isso aqui também está embolado. Temos já um toque embaixo, um toque em cima, outro toque embaixo. Isso aqui tem potencial de fazer uma congestão nessa região. Temos que ver como é que isso vai se desenvolver. Não vejo compra nenhuma, não vejo nenhuma compra, a não ser que passe aqui em cima. E não vejo venda, a não ser que perca essa região. Perder é fechar, cara. Não é passar, não. Tem que fechar um candle abaixo e aí depois você pode pensar em vender. Então, isso aqui está mesmo também embolado. Tem tudo a ver aí com a inflação dos Estados Unidos, que não está cedendo. A gente conversou sobre isso ontem. Ah, eu não sei o que é que nada é sobre isso, Campos. Café da manhã de ontem, você vai poder ver isso muito bem explicadinho. Vocês estão ouvindo esse barulhinho? Esse barulhinho é o meu suco de maracujá sensacional, patrocinado pelo pessoal da mesa ao lado. Já que a Maguari não me patrocina. Alô, Maguari, patrocina nós, minha filha. É uma merreca para vocês. Assim, é um espio. Pronto. É o patrocínio do canal do Campos. Porra, não patrocina a gente, cara. Que tristeza. Ó, se vocês conhecerem alguém queira me patrocinar, estou aceitando. Manda aí. E aí, se você quiser ser um patrocinador do canal, também pode. Tem aqui apoio do canal. Quem quiser, é super baratinho. Se quiser apoiar o canal, tem aí para fazer. Muito simples. De qualquer forma, isso aqui está embolado. Não tem grandes coisas para fazer. Também está parado. O mercado está mesmo enrolado nesses dias. Aí veio o dólar que está querendo dar uma zoada no Sr. Campos. Com a movimentação da inflação nos Estados Unidos. Realmente, a notícia foi impactante. Nós temos duas visualizações aqui. Uma é esse canal de roxo aqui. Que era uma congestão onde o dólar vinha se mantendo há um tempão. Tentativa de romper para baixo, vinha se mantendo e nada. Agora, rompeu. Rompeu. Alvo da rompimento da congestão é isso aqui. Vemos falando sobre isso. Isso aqui é análise técnica clássica e dá indicação desse troço aqui. Beleza. Alvo. Está lá. Certo? Então, análise técnica clássica. O cara não tem que discutir. É isso que ele tem que fazer. A outra forma de ver era um canal. Depois que começou a desenvolver isso aqui, continuava sendo a congestão, mas isso aqui já começava a formar a possibilidade de um canal de alta. Quando fez esse topo, mais ainda. E aqui era a possibilidade de traçar um canal de alta. Chegou aqui. Não chegou exatamente no fundo do canal, mas perto o suficiente. Fez um candle de ignição. Não é perfeito, porque não fechou perto da máxima, mas é suficientemente bom para a gente chamar isso aqui com esse volume de um candle de ignição. E sendo esse um candle de ignição, eu mostrei ontem que o alvo disso está no mínimo aqui em cima. Ou seja, ultrapassa bastante o alvo da congestão. O alvo é lá em cima. E ontem fez a movimentação de alta chegando na mesma região do topo do canal de alta. Ainda não deu o alvo do pessoal da congestão, mas continua evoluindo para cima. Eu estava vendido e sigo vendido. Aí aqui você fala assim, Campos, você tem algum tipo de doença psiquiátrica que você faça exatamente o contrário daquilo que você está mostrando na tela? Não, não é um tipo de doença psiquiátrica. O dólar é um ativo real, galera. Isso aqui não é o fantástico mundo de bota, hein? Então, o dólar é um ativo real e o impacto sobre ativos reais existem quando acontecem alterações na oferta e na demanda. Por isso que operar commodities é tão complicado. As pessoas que estão querendo operar commodities só por gráfico se machucam. Commodities, petróleo, cobre, aço, ouro, soja, tudo isso são ativos reais. E aí, se você não entende a parte fundamentalista do negócio, você vai se machucar. Você vai se machucar. E o dólar, embora não seja uma commodity, ele é um ativo real também. Ele existe no mundo real. Está lá. Se você vai ali na esquina, você pega uma notinha de dólar, está lá. Ah, mas eu queria pegar uma ação da Petrobras. Não pega. Acabou. Não tem. É tudo uma ideia. Tudo um fantástico mundo de bota. Tudo uma ficção que a gente fica com aquilo na nossa mentalidade. Uma ação pode valer 20 reais ou 2 mil sem nenhum tipo de fundamentação no mundo real. Você pega ações que você pega de Petrobras, por exemplo. Tem um que vale hoje 30 e tantos reais. Se você for olhar do ponto de vista fundamentalista, ela está muito barata. Outras ações também. Você pega Bradesco e está super barato. Pensa só o seguinte. Quando eles lançaram Nubank, Nubank já entrou e já saiu do mercado. Os caras são muito espertos, cara. É uma tristeza que eu não tenho a grana para fazer isso, tá? Mas os caras entrarem e saíram no mercado assim, ó. Ilha e faturada. Mas quando lançaram as ações Nubank no Brasil, no momento do IPO, ela varia mais do que Bradesco e Itaú somados. Certo? Não é brincadeira, não. Isso é sério. E aí você olha aquilo e fala, pô, pelo amor de Deus, né? Está brincando. Pois é, é que ele é um fantástico mundo de Bob. Agora você pega o Bradesco, sai na rua e vai ver quantas agências o Bradesco tem, quantos clientes tem. Quanto, porra, quanto fundo de previdência, não sei o quê. Cara, Bradesco é uma organização gigante. E ela tem um certo valor, tal, e as pessoas valorizam a ação. Por quê? Porque orelhada, cara, o nego dá só a cabeçada. E ela vale alguma coisa. O dólar, não. O dólar é uma realidade. Oferta e demanda impactam tremendamente nisso aqui. Tá? Tremendamente. E nesse exato momento, nós estamos no momento de oferta e demanda. Por quê? Porque tem o vencimento das NTNA na segunda-feira. Além do que teve, obviamente, o negócio da inflação dos Estados Unidos, que está impactando o dólar no mundo todo. Não é só no Brasil. Está puxando o dólar para cima de todo mundo. Mas nós temos também aqui esse problema da NTNA vencendo. E por isso que eu estou vendido. É por isso que eu estou vendido. Estou vendido contando com isso. Ai, Campos, mas você então é um estúpido que faz baseado... Não é notícia. É em fundamentação econômica. Diferente, tá, galera? São duas coisas muito diferentes. E quando um ativo é um ativo real, como esse, eu tenho elementos para poder fazer isso. Obviamente que pode ser que dê errado, né? Vem aqui em cima, pegue o meu stop. Afinal de contas, eu reentrei e o stop segue lá em cima. Pode acontecer. Dá um candle igual a esse. Vem aqui, pega o meu stop. Eu vou ter prejuízo. E simples. É assim. Você acerta umas tantas vezes, perde outras tantas vezes. E essa é a vida do operador no mercado. A gente não está sempre certo e nem está sempre errado. Tá? Desde que você acerte mais ou ganhe mais quando acerta do que perde quando perde. Tá bom. Petrobras, que está aqui tentando fechar o seu gap, vinha numa tendência de baixa nítida e clara, depois de notícias políticas, notícias econômicas, blá, blá, blá e não sei o quê. E desespero, porque ela não ia pagar mais o maior dividendo do mundo eternamente. As pessoas realmente acham que não acreditam em coelhinho da Páscoa. E aí, a empresa caiu isso tudo. Depois ela começou a andar lateralmente aqui, formou um pivô de alta, fez um segundo pivô de alta, tá aqui, não acionou o pivô de alta. Para quem opera acionamento de pivô de alta, não acionou, tá? Veio aqui, mais ou menos na marca, se você bota no centavo, foi acionado, trouxa. Porque você nunca bota as coisas no centavo, por isso que aciona e você se machuca. Então, aqui não deu acionamento legal do pivô de alta. E tem o pivô, não deu acionamento, o cara tá esperando pra operar. Então, aqui tem a operação, mas tem esse gap pra ser fechado. Que não é fácil fechar esse gap. E pensa o seguinte, a Petrobras tá reagindo assim bem, contra um índice que tá caindo forte. Isso é o índice. Petrobras é um dos principais ativos do índice. Portanto, ela tá mostrando uma força relativa ao subir contra um índice caindo forte. Se o índice der uma reagida, né, der uma forcinha, isso aqui tende a andar bastante. Mas não vai ser fácil fechar esse gap. Lembre-se, tem uma resistência aqui, que é do fechamento do gap. Tá saindo melhor do que a encomenda, eu achei que isso aqui fosse demorar bastante mais tempo. Tinha convicção de que ia fechar esse gap. Mas não imaginei que fosse fechar assim, de forma tão rápida como tá sendo. Isso tá sendo uma surpresa pra mim. Até porque o imbróglio político na Petrobras não acabou. Tá bem? Não acabou. Continua o troço lá, embolado, presidente, que não é recebido pelo outro presidente, né? E tal. Em suma, não tá fácil, mas isso aqui o cenário é de subida. Embora, pra quem deixou pra fazer as coisas por agora, tá na cara da resistência. Não é a melhor hora pra você entrar. Quem tá dentro, hora de começar a aproximar os stops. Certo? Ainda mais que o mercado tá caindo. Se o mercado realmente demonstrar força pra perder o suporte onde está, isso aqui não vai se resistir muito tempo não, tá? Infelizmente, todo mundo vai ter que acompanhar. E aí a Petrobras mesmo, com toda a boa vontade do mundo, vai cair. Certo? Então, muita atenção. Se você tá comprado, é hora de aproximar seus stops aqui. A nossa simpática valestosa, que já foi valestosa, agora é valeranga, não consegue se decidir. Tá uma desgraça, não vai a lugar nenhum. Tinha uma congestão, perdeu a congestão, fez outra congestão, tentou aqui passar. Quem fez os trades que a gente recomendou em termos de trava de baixo, tá se dando bem. Mas também não vai a lugar nenhum. Tá vendo que aqui fica nessa outra congestão e não tá saindo. Quem tá operando por congestão, vai tentar trazer esse negócio aqui embaixo. Por quê? Porque sendo isso aqui uma congestão, tentativa de rompimento, volta. E é aqui embaixo que é o alvo do cara. Certo? Quanto mais barato for, se você acha que a ação é boa pra longo prazo. Lembrando que tem esta congestão aqui de muito longo prazo. E aqui embaixo, ó. É a região de fundos, essa congestão maior que durou anos. Durou não. Dura anos, porque nós ainda estamos dentro dela. Tá? Então, ó. Isso aqui são anos de congestão. E a Vale tá aqui dentro. Tá? Lembrando que a Vale é um ativo cíclico. Tá? Sendo um ativo cíclico e estando na sua fase ruim de ciclo. Você tem que ter isso em conta, tá bem? Às vezes a fase boa pra comprar um ativo é nessa fase ruim de ciclo. Pra depois sair na fase boa do ciclo. As pessoas acham que o ativo cíclico vai durar pra sempre. Não. Se ele é cíclico, ele vai e volta, né, cara? Então você tem que saber comprar no pior momento do ciclo e sair no melhor momento do ciclo. É assim que funciona. Mas já dou a informação que, segundo as notícias... É aquele negócio. Acreditar em notícias é sempre uma furada. Mas você vai acompanhando aquilo que, né, vai podendo ser potencialmente útil. Algumas usinas siderúrgicas que tinham desligado seus autofornos na China voltaram a começar a ligar. Eu não entendo muito disso, mas até onde eu sei, esse negócio de ligar autoforno é um troço complicado pra cacete. Porque pra desligar leva semanas ou meses, pra ligar também. Eu não sei como é que pode um troço ser assim. Mas tudo bem, eu não entendo também da minha área. Mas parece que o troço pra começar a engrenar leva semanas ou meses. Entre você começar a acionar o autoforno e ele tá efetivamente pronto pra operar. Então muita atenção nisso. Ontem os juros. Então por que a gente tá vendo os juros? Porque primeiro que eu tô posicionado nos juros, né? Então primeiro eu me posicionei ontem em trade de juros. Não é uma coisa que eu faço usualmente, mas eu tô posicionado. Deu o alvo da projeção da congestão. Isso aqui era a congestão dos juros. Ativou, foi lá, ó. Alvo atingido. Então quem operou isso aqui de forma direcional, que eu fortemente recomendo que não façam. Deu certo, nesse caso aqui, o cara ganhou dinheiro. Mas os juros, observem, o volume elevado e a curva forte de ascensão dos juros. Baseada justamente nessa incerteza dos Estados Unidos por conta da inflação. Que não tá caindo e não vai cair. Isso, sinceramente, não vai cair tão cedo. E como isso impacta na queda da nossa curva de juros no Brasil. Se a taxa de juros lá não cair, a nossa aqui tem mais dificuldade pra cair também. Tínhamos expectativas de que caísse muito rapidamente. Até uns 8,5% ou 9% por aí. E essas expectativas começam a se provar complicadas. Dado que lá não só não cai a inflação, como às vezes até tá sinalizando resiliência com necessidade às vezes de subir a taxa de juros. Complicado. Lá, né? Não a nossa, mas lá.